Thalícia ficou até de ponta cabeça do tanto que se divertiu. Brincando parquinho, aí eu fui ver as coisas, tô correndo o dia inteiro. Tá bom? Demais. Também como não se divertir na praça totalmente revitalizada, que fica bem em frente ao Hospital de Queimaduras. Quando a Kawane ficou internada lá, ela lembra bem que o lugar era muito diferente. Ela tava muito antiga, muito feia, largada. Agora está de cara nova. Pintaram os brinquedos, agora os brinquedos estão muito melhores do que antes. A revitalização da praça só foi possível graças à união dos vizinhos, dos empresários aqui da região que fizeram uma parceria com a prefeitura. E a ideia é que agora essa mesma situação seja copiada por outros setores de Goiânia, pra que essa imagem aqui seja comum na cidade toda, dos vizinhos conversando, das crianças brincando, se divertindo na praça. O casal Hildo e Bel Lasmar moram e trabalham perto da pracinha que fica na esquina das ruas 5 e 4 no setor oeste. Os dois tentavam há tempos que o lugar voltasse a ser um ponto de encontro entre as famílias da região. A gente sempre quis ter essa praça mais revitalizada, porque a gente também tem criança e as nossas crianças, quando a gente morar aqui perto, elas sempre queriam estar brincando numa pracinha mais bem cuidada, né? Bel conseguiu com amigos doações de brinquedos e também pra fazer a festinha pras crianças vítimas de queimaduras, que frequentam ou frequentaram o hospital. De repente surgiu a ideia de falar, vamos fazer uma festa, e quem sabe a gente não busque pessoas, não consiga mobilizar os moradores, empresários pra isso. E foi muito prazeroso, porque aqui a gente conseguiu reunir tanta gente e eu acredito que agora não pare mais essa ação. Sinclair, que encabeçou a união dos moradores, disse que cada um deu uma contribuição pra ver o lugar ser transformado. Várias mães fizeram um abaixo assinado, pedindo pra fazer um campinho, tá aqui o campinho, pedindo pra fazer uma mesa com as cadeiras dos idosos, tá ali a mesa dos idosos, pediu pra gramar, tá aí a grama. E da união nasceu muita diversão, sorrisos e uma tarde de delícias, uma entre muitas.